Esta é a 15ª edição do Encontro Nacional de Ouvidores do Setor Elétrico. É a primeira vez que o Maranhão cedia o evento que tem como objetivo promover troca de experiências e discussão de temas entre os profissionais que atuam na atividade de ouvidor. Muito orgulho, a Semar recebe pela primeira vez esse encontro nacional. Temos aqui representados agentes de todo o país para discutir ideias, para conversar, trocar experiências e como encantar o cliente. O ouvidor é responsável por receber, analisar e encaminhar demandas, além de acompanhar providências tomadas e analisar o grau de satisfação da comunidade como um todo, ou seja, peça fundamental para as concessionárias de energia. O ouvidor, nesse contexto, é a pessoa que vai fazer essa mediação interna na empresa quando aqueles casos que não foram solucionados no primeiro nível. Participaram do evento, além de ouvidores, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica que é quem promove o encontro. E esse encontro tem um papel importantíssimo. Primeiro, porque a cada ano que nós realizamos a UENOS, nós fazemos uma discussão das melhores práticas que são implementadas nas empresas. Consequentemente, a gente tem um processo que nós chamamos de ganha-ganha. As experiências positivas, elas são assimiladas por outras empresas, e tal sorte que a gente passa a ter uma média máxima de colaboração e de prestação de serviços para o consumidor. Para contribuir ainda mais na boa prática da função de ouvidor, o evento contou com a palestra da empresária Luísa Helena Trajano. Ela que é presidente do Conselho Administrativo do Magazine Luiza, e entende muito bem de atendimento ao cliente. Eu vou dizer que duas coisas, só vão distinguir uma empresa, um profissional, que é atendimento e inovação. O resto, tudo vai virar com a morte. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, algumas coisas, como é que eu, particularmente, todo o magazine cuidamos do cliente, que é o nosso maior patrimônio. Ele que paga o nosso salário, ele que paga tudo mais.